Olá meus amigos, Rami é aqui novamente pra fazer mais um vídeo de reaction um pouco atrasado que acabou que saiu o lançamento aqui, eu não parei pra ver e esperei pra fazer esse vídeo aqui, tá? Que é o vídeo novo da Megan Fox se tornando a Nitara, que legal né? Chamaram a Megan Fox pra fazer a Nitara no MK1, que bacana cara. Eu não vou ver se usaram só o modelo de rosto, se ela dublou também, eu vou ver isso agora, tá? E assim gente, da Nitara não conheço muito porque eu não joguei os Mortal Kombat, as versões de Mortal Kombat em que ela aparece, né? Lembrando que eu parei de jogar Mortal Kombat no Mortal Kombat 4 e fui voltar no 10, né? Deu um pulo gigantesco, então perdi muito personagem aí que é novidade pra mim, e a Nitara é uma delas, né? E teve o filme do Mortal Kombat que a Nitara aparece também, né? Então assim, a galera que vê quando vem aí no canal, tem o Jorge S85, o Christopher Goenitz, o Ricardo Thompson, que vão aparecer aí já nos comentários, pô galera, valeu viu? Volta aí, dá uma força aí pra mim gente, me ajuda aí com a história aí porque a Nitara realmente eu não tô manjando muito não, tá? Eu vi porque eu fiquei interessado, porque eu gosto da Megan Fox pra caramba, acho uma atriz bacana, ela é bonita, legal E é isso, bom, vamos ver, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, ative o sininho, tá? E bora lá! Eu sou Megan Fox e eu sou o Natara, ela vem desse meio estranho, ela é uma espécie de vampiro, ela é uma espécie de vampiro, ela é evil, mas também é bom, ela tenta salvar as pessoas, É gente, eu não sei nada da Nitara, mas eu sei que a Megan Fox é muito bonita, cara, essa menina é show, e... bom, tudo novidade, vamos ver, vamos ver. O que obviamente, resonates por qualquer motivo, é legal estar no jogo, sabe? Porque eu não estou realmente só voicando ela, vai ser como, ela é meio que eu. Eu vou te roubando a Tusha e vou te matar com ela, você é bem-vindo tentar. Você outworlders, você acredita que você é tão superior. Como eu estou fazendo as sessions, isso me torna a me atingir em áreas de mim que eu não me conforto. Eu tenho muito divertido fazendo isso, e isso me causou mais livre com a mim. O que você fez com o corpo dela? Pôr Kung Lao, você nunca vai ver ela novamente. Mortal Kombat, é apenas uma dessas... Gente, só uma curiosidade, a jogabilidade da Nitara, pelo menos, aqui eu não estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo, tem muito movimento de voo, lembra algum, não sei que personagem que ela lembra no Mortal Kombat, que era assim, talvez alguns movimentos do Fujim, que o Fujim tem umas habilidades, né, que ele corre no ar, não sei se a Nitara é parecida, assim, e nos outros jogos também, igual eu falei, não tenho a menor ideia, como é que era a gameplay dela, tal, tudo mais. Mas, e a história dela original, gente, que ela tinha treta com alguém, especial, dá uma força aí, por favor, que eu, como eu disse, a Nitara, eu pulei totalmente a história dela. E aí, gente, então, é isso, né, gente, Gente, como eu falei, não... deixar aqui a Nitara, aqui, pronto. Não conheço nada, e a propósito, quem é essa personagem que está do lado aqui, que eu não sei se fala aí no comentário, tá, gente? Então, gente, como eu disse, eu pulei, né, do Mortal Kombat 3 para o Mortal Kombat 10, então eu não peguei onde a Nitara apareceu. Ela aparece no Deception, nos outros que vieram depois, que eu não cheguei a jogar, então, realmente, eu estou por fora, tá, gente? E acho que no Shaolin Monks, né, ela aparece também, se eu não me engano, que eu também não joguei, gente, também não joguei. Eu dei uma afastada da franquia de Mortal Kombat, e aí estou acompanhando agora, né, até o lançamento MK1, né? E é isso, gente, pô, gostei, a Megan Fox, pô, eu gosto de pacana da Megan Fox, né, gente, pô, meu Deus do céu, a mulher é fora de série, né, meu Deus do céu. Mulher bluita pra caramba, interpreta legal, também ficou legal, foi isso dela, a dublagem dela ficou boa, gostei. Agora, a minha dúvida também é se usaram ela como modelo de rosto também, ou foi só, acho que foi só o áudio, né, gente? Não sei se dá pra pegar direitinho, mas ficou bonita, a Nitara até que ficou, ficou bonitinha, gente, ficou, sinceramente, até agora, uma das personagens que ficou mais bonita, assim, das personagens femininas do Mortal Kombat 1 até agora. Mas eu gostei, cara, gostei da Megan Fox, eu imagino que ela curta o jogo, né, também, não sei se ela já jogou antes, sobre o que ela fala aqui, mas é isso, tá, gente, é isso que foi o MyRat, então, então, me ajudem aí nos comentários, gente, fala um pouquinho mais aí da Nitara, vocês gostaram também dela, acharam legal ela estar voltando no Mortal Kombat 1 também, o pessoal que acompanha a franquia toda sem dar pausa que nem eu, tá, e é isso, tá, gente, tiver mais algum lançamento aí, eu vou fazendo, nem que dê uma atrasadinha também, a gente faz pra ver como é que ficou, porque eu tô curioso também, né, até o dia do lançamento, né, então é isso, gente, obrigado por ter acompanhado o vídeo, tá, não se esqueça de deixar seu comentário, deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e até a próxima, fui!